A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na vez, vem atrás, e vem de jeito A novinha, a novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito Vem na frente, vem atrás, e vem atrás, e vem atrás A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito Vem na frente, vem atrás, e vem atrás, e vem atrás A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito A novinha era diz, agora ela não é mais A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais A novinha era diz, agora ela não é mais A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito A novinha era diz, agora ela não é mais A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito A novinha era diz, agora ela não é mais A novinha, a novinha era diz, agora ela não é mais A novinha era diz, agora ela não é mais A novinha era diz, agora ela não é mais Transcrição e Legendas Pedro Negri